Olá, boa noite. Descuido fatal. 40 pessoas já perderam a vida este ano em Porto Alegre, vítimas de atropelamento. E mais da metade delas tinham idade acima dos 60 anos. Uma estatística preocupante que pauta o debate no panorama de hoje. Vamos discutir por que vem aumentando a relação mortal entre automóveis e pedestres no nosso trânsito. Quais as principais causas das ocorrências envolvendo idosos e como diminuir a violência dos acidentes. Veja também os estragos provocados pelo mau tempo no Estado. Alunos de uma escola da capital recebem prêmio por investigação sobre trabalho infantil. E os 5 anos da Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar. Tem um ditado antigo que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Mas uma estatística aqui de Porto Alegre revela que em alguns casos a pressa pode ser fatal. Ela é apontada como a principal causa do aumento do número de atropelamentos na capital este semestre. A convivência no trânsito envolve complexos hábitos educacionais e culturais. Mas para evitar acidentes fatais, muitas vezes basta apenas observar algumas regras básicas. Os dados cresceram um pouco entre um mês e outro, mas ainda assim são preocupantes. De agosto a setembro, a quantidade de atropelamentos em Porto Alegre subiu de 65 para 69, segundo a EPTC. O número de vítimas fatais também aumentou no mesmo período, passando de 3 para 6 óbitos. Conforme este engenheiro de trânsito, o principal problema é a pressa dos pedestres e motoristas. É ela a grande responsável por quebrar a regra de ouro do trânsito. Chamada a regra do ver e ser visto, ela é a síntese de todas as recomendações para a educação de trânsito, para evitar atropelamentos. Uma criança, uma pessoa mesmo, um adulto, quando vai atravessar uma rua, ele tem que olhar para o tráfego, olhar para o motorista que se aproxima e fazer uma avaliação da velocidade. E somente depois de ele ter certeza de que o carro está reduzindo a marcha ou que vai parar, aí ele atravessar a rua. O engenheiro ainda faz uma crítica contundente quanto à presença da EPTC nas escolas e afirma que a educação no trânsito não é trabalho para os fiscais. Quem tem que aprender a educação de trânsito são as professoras, porque elas é que vão aplicar dentro das suas disciplinas, vão descobrir uma forma de aplicar as regras e as normas de trânsito nas suas disciplinas. Nas ruas não faltam flagrantes da imprudência dos pedestres. Quem erra se justifica, outros preferem ter paciência e fazer o correto. Eu olho sempre com o fluxo, o sinal, quando é onde tem pedestre. E se não, se é longe, eu cuido o fluxo do carro e corre. Às vezes a gente atravessa sem querer, né? Atravessa e arrisca um pouquinho. Os que estão em carros, eles não respeitam o pedestre. Então tu tem que te cuidar o máximo possível, né? Se cuidar, por exemplo, atravessando em faixa de segurança. Isso, faixa de segurança, olhar para todos os lados. E aqui no estúdio, para a gente tentar entender por que esses dados seguem tão preocupantes, eu recebo agora Rafael Pereira, que é chefe do Núcleo de Acidentes da Polícia Rodoviária Federal do Estado, e Lúcio Fernando Garcia, psicólogo coordenador da área técnica do Conselho Regional, também aqui do Estado. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Bom, eu começo perguntando para o Rafael, a gente fala muito, quando a gente fala em educação para o trânsito, a gente geralmente foca no motorista, né? Mas o trabalho de vocês é focado no pedestre, é isso? Vocês dão uma atenção também para esse público? É, a gente acaba focando mais no pedestre por causa da estatística. Estatisticamente, a gente tem uma comprovação, foi feito um estudo, de onde 196 acidentes do tipo atropelamento de pedestre, foi determinado pelo policial que atendeu o acidente, que 100 desses acidentes eles foram causados pela falta de atenção do pedestre. São três pontos principais que a gente considera. A falta de atenção do pedestre, a falta de atenção à condução, que é parte do motorista, e o terceiro caso é a ingestão de álcool. Sim, também é um problema aí que a gente tem a enfrentar. E, Lúcio, essa questão também da pressa, né, que a gente mostrou ali na reportagem, é um dos fatores, mas tem muitas outras, né? Outras distrações que a gente tem enquanto pedestre no trânsito, né? Perfeitamente. Eu acho que a questão do trânsito, ela é uma questão que envolve a todas as pessoas, né? Ela é uma questão para além de legislações, né? Ou mesmo, né, só fiscalização. Ela é uma questão de saúde e de saúde pública, né? Então, a gente precisa ver os vários fatores. Inclusive, nós estamos na década de trânsito pela Organização Mundial da Saúde, pela ONU e a Organização Mundial da Saúde. Sim. E a Organização Mundial da Saúde, junto com a ONU, eles destacaram os principais fatores de risco, né, com relação ao trânsito. A gente diria que era a velocidade, como o colega disse, o uso de álcool, né? A falta do cinto de segurança, a falta do capacete nos motociclistas e a cadeirinha para as crianças atrás, né? Sim. Então, sim, mas o que é isso? A legislação está aí. O nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele é um bom código. O que precisa é a educação das pessoas, dos agentes públicos, das políticas públicas de trânsito, né? Então, a gente precisa enfrentar isso. Sim. Em um primeiro momento, né? Vamos dizer assim. Sim. Enquanto pedestres, né? Quando a gente está nessa posição no trânsito, que cuidados a gente pode e deve tomar? Porque nessa posição, nós somos os mais frágeis, né? Dentro de toda essa dinâmica aí do trânsito. Mas isso não significa que a gente também não possa ser causador de acidentes, tanto, né? Que as estatísticas demonstram isso. Sim. É. Nas rodovias, a gente tem uma certa diferenciação em relação às cidades. Cidades. Embora muitas rodovias, a gente tem até um estudo sobre os trechos críticos de acidentes, muitas rodovias têm um trecho urbano. Sim. Que elas atravessam a cidade, né? Então, ali é onde acontecem os acidentes de maior gravidade em relação ao atropelamento de pedestre. O que acontece, em muitas rodovias, as passarelas estão sendo feitas, mas o pedestre, ele não obedece àquela sinalização e àquela possibilidade de ele atravessar ali, porque ele acha que é mais fácil saltar o muro do que caminhar a cerca de 100 metros para chegar a 50 metros para chegar até a passarela. Ou, às vezes, a passarela tem muitas voltas de subida para chegar até lá em cima. E ele acha que é mais fácil atravessar ali, mesmo com os muros, mesmo com grades. A gente tem imagens, inclusive, das pessoas atravessando na frente da passarela, levantando o carrinho de bebê, pessoa com bengala. Então, é muito complicado. A educação do pedestre, ela é bem determinante nesse fato. A gente tem a questão também da iluminação, que os nossos trechos não são iluminados, são pouquíssimos trechos no estado de rodovias federais que são iluminados. E nesse mesmo estudo que a gente fez, desses 196 acidentes, mais de 170 eram em locais que não tinham iluminação. Então, é bem complicado, porque fica difícil, inclusive, para o condutor perceber que tem alguém atravessando a rodovia ali. É mais complicado. Ou seja, mesmo às vezes, quando tem a questão da educação, o pedestre está consciente, a via ali não proporciona atravessar de uma maneira segura. Na cidade, a gente tem a questão também do semáforo, dos sinais, às vezes não dá tanto tempo para a pessoa atravessar e algumas outras coisas, né, Lúcio? Isso, da segurança viária, vamos dizer assim. Eu acho que durante muito tempo, a compreensão que nós tivemos de trânsito estava focada só no condutor, no motorista. Nós temos exames, avaliações psicológicas adequadas, científicas, temos avaliação médica, mas a gente precisa extrapolar esse limite, né? A gente tem que fazer uma discussão maior com a sociedade, né? Que trânsito não é só o condutor quem dirige, não, trânsito somos todos nós, né? Trânsito é o motorista, é o motorista de ônibus, é o taxista, é o menino que está de skate, é o senhor que está com o andador ou cadeira de roda, é o pedestre, é a pessoa de bem... Quer dizer, trânsito somos todos nós, né? Essa concepção e, a partir dessa concepção, a gente precisa fazer uma discussão de cidadania, né? Porque trânsito é convivência também, né? É respeito às leis, mas é convivência, né? Claro, também tem essas questões, né? Que ele levantou, que o senhor levantou, que são que o Estado, né? O Estado, vamos dizer, o Estado brasileiro, prefeitura, município, governo federal, precisam dar condições também para que as pessoas possam exercer a sua cidadania adequadamente. Mas isso passa, sim, concordo perfeitamente, por uma questão de educação, que tem que começar na escola. Sim, isso que eu ia perguntar. A gente falou ali, né, na matéria e teve um senhor ali que falou que acha que não cabe aos fiscais esse trabalho de educação. Como é que vocês veem essa questão? A quem caberia, então, fazer esse trabalho de educação? Para nós, na PRF, muito pelo contrário. Inclusive, a gente tem um projeto de educação para o trânsito, onde policiais vão nas escolas para tentar mostrar para as crianças as melhores condições. E não só em escolas, mas a gente tem um projeto que se chama Cinema Rodoviário, onde um ônibus, né, o pessoal tem várias aulas lá, tudo totalmente educativas sobre o trânsito. E é passado para milhares de pessoas. Eu não tenho o número exato agora, mas esse ano a gente já atingiu, com certeza, mais de 100 mil pessoas. Sim. Trabalho importante, né? Sim. E sempre válido, né? Pelo contrário, acho que o agente de trânsito, né, autoridade de trânsito, agente de trânsito, ele é por si só um educador também, né? Ele também é um aplicador da lei, óbvio, mas ele também é um educador, né? Mas as pessoas precisam, né, e que estão nos assistindo, acho que é importante, porque isso tem a ver com saúde, né, as pessoas precisam se dar conta de que estarem interagindo no trânsito, elas precisam ser responsáveis também, né, por a sua condução. Por exemplo, a questão hoje, né, do uso do smartphone ou do telefone, né, e direção. E não só a direção, a pessoa mesmo, né, como pedestre, etc. Mas a direção. A gente sabe que, por exemplo, né, o exercício de mexer no celular durante a direção, ele equivale em determinados momentos como se a pessoa estivesse sob efeito de álcool, né? Vamos falar mais sobre isso, então, no próximo bloco, gente, porque esse é um detalhe muito importante aí dos celulares, porque no próximo bloco também a gente vai ver que o número de atropelamentos fica ainda mais preocupante quando falamos nos idosos, que têm perdido a vida aí no trânsito. E a avenida de Porto Alegre, onde há maior número de atropelamentos, é a Oswaldo Aranha, no bairro Bonfim. Lá em 12 anos, já foram registrados 267 atropelamentos. E quem está por lá e nos traz mais informações é o repórter Carlos Wout. Olá, boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, desse total de 267 atropelamentos, 63% ocorreram por ônibus. E os motivos são dois. É a imprudência dos motoristas, que muitas vezes ultrapassa o limite de velocidade permitido para a via, e também a imprudência de pedestres, que atravessam lugares não permitidos, ou seja, fora da faixa de segurança. E tem um detalhe, quando tem faixa de segurança e tem sinaleira junto, como a gente tem aqui no Oswaldo Aranha, por exemplo, o pedestre tem que prestar atenção na sinaleira. E não simplesmente atravessar a faixa de segurança, como muitas vezes acontece e acaba ocorrendo acidentes. Mas o mais interessante é que esses números foram divulgados recentemente pela EPTC. E uma coisa que chamou bastante atenção é que nesse trecho da Oswaldo Aranha, onde foram contabilizados, como tu mesmo disse aí, 267 acidentes, 60 deles aconteceram em um só ponto. O que é uma ironia, porque é justamente na frente do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, que todo mundo sabe, é uma referência no atendimento a acidentes de trânsito. E foi justamente aqui que aconteceu a maioria dos acidentes, envolvendo várias pessoas. Seis crianças foram atropeladas nesse período, também 40 idosas. E, gente, antes nós falamos no número de atropelamentos total, obviamente, mas desses atropelamentos, oito pessoas perderam a vida. Parece um número pequeno, mas a gente tem que lembrar que no acidente de trânsito, não importa somente essa questão de ir a óbito ou não, porque o próprio acidente pode deixar fraturas, pode deixar traumas na pessoa, que não só atingem a vítima, mas toda a família e pode ser para o resto da vida. Por isso é muito importante ter esse cuidado. Eu posso até chamar essa dedicação no trânsito, né? Cuidar com as regras, cuidar com as leis e o pedestre, que é a parte mais sensível do trânsito, como vocês mesmos disseram aí no estúdio, atravessar sempre na faixa de segurança, esperando o sinal para o pedestre. Fernanda, é contigo. Ok, Carlos, obrigada. E funcionários da Justiça Estadual paralisaram as atividades nesta quinta-feira. Em Lajeado, no Vale do Taquari, 30 servidores participaram do ato de protesto por reposição salarial e melhores condições de trabalho. Veja na reportagem da TV Univates. A reivindicação é pelo reajuste salarial de 20%. Eles pedem ainda auxílio alimentação e redução da carga horária de trabalho. A recomposição da inflação, ou seja, não é aumento salarial. E também melhores condições de trabalho, porque nós temos muitos colegas. Somos em torno de 2 mil cargos vagos hoje no Estado, colegas adoecendo. A demanda dos serviços cada vez aumenta. Então, nós simplesmente estamos pedindo ao presidente do tribunal a recuperação das perdas salariais. Mesmo com a paralisação, 30% dos servidores prestam atendimentos. Em Lajeado, são feitos apenas os serviços de urgência e emergência ou audiências já marcadas. A gente quer que a população entenda, porque hoje, em todas as mazelas, os funcionários públicos são os culpados dos problemas da sociedade. A gente vê Brasília, vê no Estado, mas na verdade o que acontece é a má gestão. Segundo o representante da comarca de Lajeado, na próxima quinta-feira, 26, vai haver uma nova paralisação por 24 horas. Já no dia 10 de novembro, em Assembleia Geral, em Porto Alegre, a categoria deve decidir se para em definitivo. A Caixa Econômica Federal começou hoje o pagamento de cotas do PIS para pessoas acima de 70 anos. Mais de 3,5 milhões de brasileiros têm direito a sacar os valores que este mês totalizam 6,7 bilhões de reais. Veja outras notícias no resumo do dia. Foram nomeados hoje 124 novos professores para a rede estadual de ensino. Conforme o Palácio Piratini, a medida atende à necessidade de normalizar o fluxo do quadro docente. O governo também autorizou a alteração de nível para mais de 755 servidores da área de educação, que terão reajuste nos salários. Candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio poderão consultar, a partir de amanhã, o local de realização das provas. O cartão de confirmação vai estar disponível no site e no aplicativo do Enem e pode ser acessado a partir das 10 horas da manhã. Para entrar na página, o participante precisa fornecer CPF e senha de inscrição. Quem esqueceu esses dados pode colocar o e-mail cadastrado para receber um novo acesso. As obras de ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre devem ser finalizadas em julho de 2018, cinco meses antes do prazo previsto. Com o aporte de investimentos da União realizado neste mês, os trabalhos foram retomados em ritmo acelerado. A construção de dois anexos vai representar o aumento de 70% da área física do hospital, ampliando diversas áreas como a emergência e o CTI, que dobrará o número de leitos. Ainda hoje, veja os estragos provocados pelas chuvas no Estado. E depois do intervalo, idosos são mais da metade das vítimas de atropelamentos na capital. Nós já voltamos. Seis em cada dez vítimas de atropelamentos na capital este ano são idosos. Uma estatística triste, alimentada pela dificuldade de conscientizar quem tem mais de 60 anos e pela imprudência de alguns motoristas. Em 2016, Porto Alegre teve 43 vítimas fatais de atropelamentos. E em 2017, 40 pessoas morreram atropeladas. Ou seja, a tendência é de aumento nas mortes neste tipo de acidente. Das 40 vítimas neste ano, 24 eram idosos. Ele não se vê vulnerável ao trânsito. Então, essa foi uma questão importante. Nós temos que mostrar para ele, mostrar para o nosso idoso e mostrar para aqueles cuidadores do idoso, no sentido não do cuidadoso de necessidades físicas. Aquele que se envolve, que tem pais, que trabalham em comunidades com idosos, na assistência básica de saúde, que ele também tem que se cuidar. A EPTC organiza regularmente um curso de educação para o trânsito para o pedestre idoso. A ideia é formar multiplicadores, pessoas que possam repassar o conhecimento para a população. Por isto, apesar de o curso ser aberto a todos, uma das prioridades é ter líderes de grupos de idosos e profissionais de saúde. É a questão do ver e ser visto, a questão de atravessar a rua em locais adequados, utilizar a questão de roupas claras, utilizar também, muitas vezes, estar transitando na via com o auxílio de uma outra pessoa, porque a gente sabe que com o passar do tempo, nós vamos ficar com as nossas... O nosso raciocínio fica um pouco mais lento, a nossa questão, até mesmo o motor, a nossa velocidade de deslocamento, ela acaba diminuindo um pouco também. Então são essas dicas que a gente dá sempre. A próxima edição do curso será nos dias 9 e 10 de novembro. Mais informações podem ser obtidas por e-mail e pelo telefone. As inscrições são gratuitas. Para os idosos que costumam andar a pé, não apenas eles necessitam de orientação, mas também os motoristas. Que cuidados que a senhora toma para atravessar a rua? Todos possíveis. Sem nunca pegar o celular, se está com um cachorro no colo, para evitar, né? Porque o nosso motorista está meio bravo também, né? Com o passar dos anos, tem que tomar um cuidado maior para atravessar a rua? A mobilidade fica um pouco menor? Como é que a senhora vê isso? Não, eu acho que é a mesma coisa. A mesma coisa, a gente tendo cuidado, vai, né? Não é que a gente sinta, a gente deixa de fazer. Deixa de fazer pelo costume. É muito automático as coisas, né? Isso aqui, ó. Isso é fruto de um carro. Pegou aqui na música. Bom, por aqui eu continuo conversando com o chefe do Núcleo de Acidentes da Polícia Rodoviária Federal no Estado, Rafael Pereira, e com o psicólogo coordenador da área técnica do Conselho Regional do Estado, Lúcio Fernando Garcia. Bom, é um público que requer uma atenção maior, né? Quando a gente fala nessa pressa, nessa loucura do trânsito, eles têm um outro ritmo, né? Como é que vocês veem esse cuidado que é necessário por parte deles também, inclusive? É verdade, porque eles já estão com... a atenção parece que fica reduzida. Nas rodovias de grande movimentação, assim, a gente vê os idosos sendo mais vítimas nos trechos urbanos, né? Santa Maria e Caxias, onde a gente tem o maior número. Mas é mais difícil em outros trechos ter os idosos transitando pela rodovia. Mas, com certeza, eles têm a atenção diminuída, eles já não têm mais a mesma velocidade o raciocínio, o pensamento, então é bem mais complicado para eles. Lúcio. Acho que esse é um problema mundial também, né? A gente pode pensar, assim, que o trânsito mata no mundo, conforme dados da Organização Mundial da Saúde, quase um milhão e meio de pessoas por ano, né? Muitas vezes a gente compara com guerras, sendo que as guerras são feitas para matar, o trânsito não é feito para matar, né? A gente até pode dizer que o trânsito, como instituição humana, construção humana, ele falhou, né? Porque a gente vem evoluindo e ele continua matando. Então, assim, porque é um processo que todos devem estar envolvidos. A gente pode destacar a questão do idoso, né? E também ir para questões neuropsicológicas ou mesmo de senescência, senilidade, etc. Mas não é só essa questão. Claro que o idoso precisa ser orientado que algumas condições físicas, elas vão, e cognitivas e de atenção, vão sendo mudadas ao longo, à medida que a idade avança, óbvio. Claro. Mas é uma relação o trânsito, né? Assim como o idoso também, ele precisa ter cuidado com a sua saúde, também saber da sua mobilidade, qual é a sua condição, o motorista também precisa estar atento. O que acontece, muitas vezes, na cultura que está estabelecida, principalmente no nosso país, é de que o carro tem prioridade. As nossas ruas são feitas assim. As nossas ruas são construídas de forma a dar prioridade para o automóvel. O pedestre é em segundo lugar. Tem outros lugares do mundo que não é assim, né? Então, assim, aí o motorista, muitas vezes, no seu veículo privado, ele acha que está e pode ter o mesmo comportamento de um controle ou de um bem privado. Não, ele está com um bem privado num espaço totalmente público que é de todos. Então, enquanto que a gente não mudar essa concepção, nós podemos aí fazer medidas preventivas, etc., né? Ou até mesmo punitivas, que eu acho que muitas vezes funciona, né? Mas a gente precisa, assim como a sociedade como um todo, assumir que nós temos, sim, né? Uma carnificina, uma violência nas estradas necessárias. Acabamos de ver essa reportagem, quer dizer, 46 pessoas mortas no trânsito, que é um absurdo, né? De 20... Quer dizer, uma morte desnecessária, banalizada, né? Porque não é uma morte, quer dizer, uma morte que não precisaria ter acontecido. E às vezes por uma questão de cuidado, né? Tu citava ali antes, no outro bloco, a questão dos celulares, que às vezes a gente também foca no motorista, né? Nem pensar dirigir pegando um celular, mas nem pensar também estar na rua, atravessando uma rua com o celular na mão, né? E cada vez mais o uso, né? As pessoas estão fazendo, né? E o celular, os sistemas de comunicação passam a fazer parte da vida, né? E a gente nem percebe, né? Nem percebe, porque isso já está no cotidiano do dia a dia. E o motorista, muitas vezes, né? E tem algumas avenidas aqui, até algumas que eu frequento quase que diariamente, e de um tempo para cá, a gente tem observado que tem aumentado aquelas pequenas batidas, colisão traseira, né? Que dá um, vamos dizer assim, um prejuízo material, mas não há vítimas. Provavelmente, né? Descuido. Aproveitou um sinal fechado. A gente leva, né? Para digitar cinco, seis letras, se leva uma média de dois a cinco segundos, né? E tu precisa, no mínimo, dois segundos para poder resolver uma situação que se interpõe, né? Fora que a gente precisa ter uma visão periférica, né? Então, essa tensão, ela é flutuante, né? A hora, ela tem que ser concentrada, mas ela precisa ser difusa. E o celular não vai te concentrar, então, tu tira, né? Sim. A capacidade do motorista, onde deveria estar, que era no trânsito, em toda a questão de circulação. E muitas vezes, é, não, eu só vou dar um recado rápido, né? E às vezes, esse segundo aí, é... Em relação aos smartphones, nas rodovias, acontece bem menos, né? Porque o pessoal não fica tanto tempo utilizando. Mas eu tenho um exemplo prático de ir buscar o meu menino no colégio, e eu morava a três quadras do colégio dele, eu ia a pé. E aí, é uma rua muito movimentada, ali no colégio Rosário, e tu ia vendo os motoristas o tempo inteiro com o smartphone na mão. O trânsito parava, a sinalera parava, eles pegavam o celular e já ficavam aqui, era automático, assim, ó. E eu ia caminhando, eu ia na volta e vinha mostrando para o meu menino, né? Mostrando para ele, ó, ó. Já trabalhando a educação aí. O pessoal já está aqui, ia com o celular o tempo inteiro. Sim. E, Rafael, tu estava falando aí que vocês têm feito estudos, levantamentos, que mostram que algumas leis já estão dando resultado nesse sentido dos atropelamentos, né? Diminuindo esse número. É, exatamente. A gente está completando agora um ano, né, de fiscalização efetiva da lei do uso do farol nas rodovias, que agora passou a ser obrigatório nas rodovias que tem essa sinalização. E aí, a gente pôde perceber uma diminuição no número de acidentes do tipo atropelamento de pedestre. Sim. Foi feita uma fiscalização forte da PRF nesse sentido. E o que aconteceu? Nos primeiros meses, a redução foi proporcionar, foi inversamente proporcionar, no caso, ao aumento, né, do número de multas, que das autuações que foram feitas diminuíram o número de acidentes. E aí, com o passar do tempo, vai dando uma aplainada, assim, naquela estatística e vai se equivalendo. Mas, realmente, funciona o farol porque tu enxergas o carro muito mais longe. Sim. Então, de repente, dá tempo de tu reagir. Faz essa diferença. E quando a gente fala em trânsito, outro público também aí que sofre bastante com atropelamentos por conta dessa correria, e seria, poderia ser uma alternativa, inclusive, para desafogar o trânsito, é o ciclista, né? Quer dizer, a gente fala tanto em, vamos tentar usar a bicicleta. Na cidade tem alguns trechos aí que tem a ciclovia, mas, às vezes, as pessoas têm medo, né? Porque a gente vê que, na prática, é a pessoa mais fraca ali dentro dessa questão do trânsito. Com certeza, é muito perigoso porque o carro, o ciclista, ele não pode pensar que ele está com a proteção de um para-choque de um carro porque ele não tem. Então, na verdade, inclusive aqui, por exemplo, na Freeway, na 290, aqui a Concepa colocou placas proibindo, né? Que os ciclistas trafegassem por ali, porque não haveria segurança para que eles tivessem essa possibilidade de andar bem ali, né? Então, é bem complicado. É uma pena, né? Porque a gente realmente poderia usar a bicicleta mais. É importante porque a bicicleta é também um meio de locomoção, fora de ser um meio de locomoção saudável, que não polui, né? Mas isso tem a ver com a cultura, eu retomo isso, a cultura que nós todos temos, e eu me incluo, né? De que o trânsito parece que é o condutor, aquele que está dirigindo, né? E esse parece que tem prioridade no trânsito. Não, ele não tem prioridade no trânsito, né? O trânsito somos todos nós, todas as pessoas que estão circulando. E a gente precisa disso, né? Quer dizer, é uma educação da pré-escola até a universidade, de fazer essa discussão e das pessoas se sentirem responsabilizadas. Eu acho importante que o condutor, ele perceba que ele está conduzindo, ele não é condutor, ele está condutor. Está condutor, claro. Quando ele larga o carro, ele passa a ser pedestre. Ele é pedestre, perfeito. Então, ele também está disposto a estar do outro lado, que não deveria ser do outro lado, né? Está todo mundo do mesmo lado. A mesma coisa é a ideia do infrator, né? A gente muitas vezes diz, ah, o infrator, como se existisse uma personalidade infrator. Não, o infrator somos todos nós, né? Sim, em algum momento pode acontecer. Porque talvez se a gente falasse aqui sobre álcool, talvez muitas pessoas que estão em casa diriam, não, eu álcool não dirijo. Mas quando a gente fala de celular, já a coisa modifica. Por quê? Porque daí a pessoa pensa, não, mas eu faço isso, né? E eu vou deixar de fazer, mudar hábitos. Se autoeducar é muito difícil, né? É o mais importante, então, né? Perfeito. Ok, Rafael, Lúcio, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Panorama. Eu que agradeço, em nome do Conselho. E a Patrulha Maria da Penha comemora este mês cinco anos da sua criação. O órgão da Brigada Militar é responsável por monitorar mulheres vítimas de violência e garantir o cumprimento das medidas protetivas. As comemorações ocorreram no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Policiais que integram as Patrulhas Maria da Penha participaram do evento. Hoje, o Rio Grande do Sul conta com 32 patrulhas, divididas em 27 municípios. Eu enxergo a Patrulha Maria da Penha um marco para a Brigada Militar, que é um trabalho e um projeto pioneiro da instituição no Estado do Rio Grande do Sul, e que já serviu de referência para mais de oito estados da federação. Isso representa realmente um suporte hoje para a vítima, que realmente precisa de um apoio, de engajamento, de empoderamento muito significativo e expressivo. Em cinco anos, a patrulha contabiliza cerca de 45 mil mulheres atendidas e mais de 50 mil visitas. Os agentes passam por uma capacitação voltada ao atendimento de vítimas que sofreram violência. Muitas vezes os policiais militares que atuam nas patrulhas se deparam com a seguinte cena. Mulher desesperada, com traços nítidos de violência física, com os filhos pequenos chorando. Chega o policial e se depara com aquela cena. E o gesto do policial é acolher aquela mulher com um abraço. Isso denota o grau de comprometimento e sensibilidade, empenho pessoal dos policiais militares frente a essa atividade. E a incidência da sífilis no Estado e em Porto Alegre é maior do que a média nacional. E o problema de saúde pode trazer consequências graves. Uma explicação, segundo especialistas, seria o comportamento sexual imprudente de boa parte da população gaúcha. Hoje foi dia de atividades contra a doença. A ação do Dia Nacional de Combate à Sífilis no Largo Glênio Pérez teve boa adesão de público. Apenas com a carteira de identidade, a população teve acesso a atividades de educação e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. No Brasil, a sífilis atinge 14 pessoas a cada 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, são 40 casos a cada 100 mil. E em Porto Alegre, são 120 casos. Um número quase 10 vezes maior que a média brasileira. As pessoas, principalmente, não usam camisinha. A questão de práticas com várias pessoas sexuais. Então, fazem com que realmente a gente se preocupe e esse índice seja alarmante e a transmissão seja realmente mais efetiva e importante. A sífilis é uma doença que pode não apresentar sintomas e tem consequências graves na saúde de adultos e, principalmente, de recém-nascidos. A gestante, que muitas vezes pode contrair sífilis, e às vezes não tem nenhum sintoma e não trata, e se o bebê realmente tem uma mãe que não foi tratada, esse bebê tem uma chance absurda, 10 vezes ou mais do que a pessoa tratada, de ter algum cometimento. Qual tipo de problema esse bebê pode ter? Principalmente, o que nos preocupa são problemas neurológicos. Se essa pessoa não trata, ela pode evoluir, ou ela ignora, ou ela não tem nenhum sintoma, ela pode evoluir para sintomas mais tardios, que podem ser lesões de pele, num período mais tarde. E, se não tratar ao longo de anos, pode até ter problemas mais graves, como doenças no coração, doenças de pele também, e doenças neurológicas. Na atividade no Glênio Pérez, as pessoas puderam fazer exames gratuitos para sífilis, HIV e hepatite. O resultado é imediato e, em caso positivo, o tratamento já inicia na hora. É bom para a gente poder, né, se cuidar, ver o que precisa fazer, se tiver alguma coisa, fazer o exame, procurar médico, né? Principalmente eu, com 63 anos, né? Então, eu tenho que procurar o máximo possível, né? Ah, eu acho muito importante, porque está cuidando da sua saúde, né? A ação de prevenção a sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis se repetirá amanhã, no Largo Glênio Pérez, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Os exames são gratuitos. Há também distribuição de preservativos masculinos e femininos. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Rio Grande do Sul. E os estragos provocados pelas chuvas no Estado. A gente já volta. Estamos de volta e está na hora do quadro Mundo Digital. Você é daqueles que, quando quer alguma informação sobre os mais diversos assuntos, recorre a sites de busca? Muita gente faz isso, né? Pois hoje nós vamos falar sobre otimização para mecanismos de busca. E quem vai nos explicar o que isso significa é Henrique Arcego, da empresa WIP. Boa noite, Henrique. Seja bem-vindo ao Panorama. Bom, conta para a gente, então, o que é essa otimização para mecanismos de busca. A otimização para mecanismos de busca, ela, basicamente, é estudar quais são as palavras-chave, quais as buscas dos usuários que ativam os teus resultados nas buscas e, com o tempo, melhorar o teu conteúdo, melhorar o teu site para que ele, cada vez mais, ocupe posições superiores, né? O objetivo é ficar ali no topo do site de busca, do Google, basicamente, né? Que é o que o pessoal mais busca, é isso mesmo. E serve para qualquer empresa, então, né? Desde o cara que tem uma lojinha de cachorro-quente até uma grande empresa, tem interesse, então, em estar ali no topo, né? Exatamente. Uma empresa local, por exemplo, ela vai ter um tipo de busca diferente. Então, vai ser o endereço, vai ser o telefone, o horário de funcionamento. Agora, uma empresa maior, que ela tem um produto ou que ela tem um serviço que pode atender outras regiões, então, ela já começa a concorrer com outras empresas grandes. Então, ela vai ter um tipo de busca diferente, né? Daqui a pouco, se ela vende um serviço, o usuário vai pesquisar como que é a entrega desse serviço. Então, a reputação da empresa também vai contar muito nisso. Os detalhes aí. Exatamente. Um produto, por exemplo, uma loja virtual, né? Qual é o prazo de entrega? Ele vai pesquisar preços, né? Então, a empresa, ela precisa cuidar dessa parte orgânica do Google, né? Sim. Para que os usuários cada vez mais acessem, cada vez mais consumam os produtos que ela oferece, os serviços. Sim. E como é que funciona, então, o trabalho da empresa? A partir do momento que eu sei que a palavra mais buscada é X, né? Eu vou usar isso no meu site, é mais ou menos assim. É, a gente faz um estudo inicial do site, né? Para ver quais são essas palavras que tráfego ela está gerando no teu site. Com isso, a gente determina aquelas que têm maior potencial, né? Então, tem pesquisas ali que vão gerar, por exemplo, 100 mil usuários no teu site por mês. Tem umas que vão gerar mil usuários. Claro que a gente vai focar nessas com maior potencial. E a gente vai trabalhar todo o conteúdo, toda a usabilidade do teu site, né? Tanto para o computador, para o mobile, que hoje em dia está... Sim. Assim, 70% de todas as buscas iniciam no mobile, então... No celular, né? No celular. Então, assim, o teu site tem que estar preparado também para o mobile. Não adianta pensar só no computador, daqui a pouco fazer um site super bonito, se ele demora muito para carregar no celular, a pessoa não vai entrar nunca mais nele. Sim. Então, essa é a primeira impressão é que a gente tenta deixar o melhor linha, exatamente. E o fácil possível, né? Nessa era digital. E o resultado também é rápido, assim, né? Já que a gente pensa em que tudo é muito rápido nessa era digital. A partir do momento que meu site entrou lá no topo, o resultado já começa a aparecer. Sim. Assim, e-commerce, principalmente, né? Onde a pessoa busca muito comparação de preço. Se o teu site está lá em cima, assim, mais de 70% dos cliques vão ser nos primeiros resultados. Então, claro que um serviço, a pessoa começa... Ela busca mais referências, compara mais, né? Por exemplo, ah, quero pintar minha casa. Então, ela vai buscar mais empresas. Agora, o e-commerce, assim, em produtos, né? De forma geral, a pessoa busca o produto, ela entra no site. Se o site, ele for otimizado, a pessoa conseguiu entrar nele rápido, não demorou muito. Então, o Google vai te colocando lá em cima, né? E mais tráfego, claro. Quanto mais lá em cima, mais tráfego tu começa a ter, né? Sim. Isso se reflete diretamente na receita, né? Que o site capta. Bom, bacana. Isso aí eu acho que todo mundo entende mais ou menos como funciona, porque faz parte da vida de todo mundo, né? Henrique, muito obrigada, então, pela tua participação aqui hoje. Boa noite. Agora, vamos falar das chuvas no estado. Ventos de mais de 130 km por hora e granizo destelharam casas e devastaram plantações em Cachoeira do Sul, na região central do estado. A madrugada foi de susto e muito prejuízo para moradores de duas comunidades no interior do município. Veja na reportagem da TV Cachoeira. O telhado da casa desta moradora da Vila Vargas, no interior de Cachoeira do Sul, foi totalmente destruído pelo granizo. Este é o cenário de 90% das casas. Ao lado, o casal também usa o que tem de lona. Nesta loja de materiais de construção não foi diferente. O telhado parece uma renda. Um horror, estragou tudo? Estelhou todas as casas? Por onde caminhamos, na Vila Piquiri, encontramos prejuízos e moradores em desespero. A oficina do Otávio teve os vidros e o telhado quebrados. Mas foi na casa o susto maior. Encheu de gelo ali, a água veio para cá e desceu com tudo. Aí o peso da água, o peso da água e o gelo junto, aí desceu com tudo. Agora vou ter que tirar agora para derrubar de novo. Eu tenho sete crianças, aí deu um baita, um fobreio dentro de casa, com a grita talhada, aí fartou luz ainda, né? E a água bateu dentro de casa, que pegou geladeira, pegou televisão, tudo ali, foi detonado também. Como o granizo destruiu o telhado aqui da casa da dona Vera Lúcia, o forro está totalmente encharcado. Para conseguir se abrigar, ela e o filho chegaram aí para baixo da mesa. Para baixo da mesa. Muita água, nós não podíamos parar dentro de casa. Outra cidade muito atingida pela tempestade foi Santa Maria, no centro do estado. Parte do município continua sem energia elétrica e por lá, os ventos podem ter chegado a 120 km por hora em alguns bairros e no centro da cidade. Segundo o Instituto de Meteorologia, a tempestade foi causada por um fenômeno chamado supercélula, que reuniu vento intenso, chuva e granizo. Aqui na capital, o temporal começou por volta das nove da noite de ontem. E em menos de quatro horas, o volume de água foi de quase um terço do previsto para outubro. Os ventos em Porto Alegre passaram dos 70 km por hora, segundo radares da aeronáutica, mais uma vez derrubando árvores e bloqueando ruas. Santa Maria foi um dos municípios mais atingidos no estado. Ainda há diversos pontos do trânsito obstruídos pela queda de árvores. Diversas casas foram destelhadas e a cobertura deste posto de combustíveis ficou destruída. Muitas escolas do município não tiveram aula e 70% do comércio não abriu as portas. É, mais uma vez a chuvarada prevista veio mesmo, com força e causando muitos danos. Segundo o último boletim da Defesa Civil, 40 municípios foram atingidos e quase 1.750 casas afetadas de alguma maneira. E para amanhã a previsão é de mais chuva, como podemos ver no nosso mapa. Somente no extremo sul é que terá tempo firme. Nas demais áreas será uma sexta-feira de nuvens carregadas, com chuvas que devem se concentrar no período da tarde e noite. Mas não deve ser nada com a mesma intensidade de ontem, não. Quanto às temperaturas, elas seguem altas. Para amanhã os termômetros devem ficar entre 15 e 26 graus. Em Pelotas, Porto Alegre deve ter temperaturas entre 14 e 24 graus. E em Passo Fundo, a máxima pode chegar aos 30 graus. E vem chegando aí a nossa Agenda Cultural com dicas para você curtir o final de semana pelo Estado. Te liga na programação da nossa Agenda. Já começou um dos mais tradicionais rodeios crioulos do litoral norte. Shows tradicionalistas e provas campeiras e artísticas te esperam em Imbé até este domingo. A nossa tradição se estende pelo Rio Grande. Em São Gabriel, a música nativista dá o tom da estância da canção gaúcha. Em São Vendelino, cucas, produtos artesanais e muito chopp marcam mais uma edição da Keberfest. E no Sul do Estado, a mistura do morango com a pimenta vai te levar a experimentar delícias da culinária de Turuçu. Tem alguma sugestão para a gente? Então envie para agenda rs.tv.com.br O programa TVE Repórter Agonia do Rio Gravataí foi o grande vencedor do 4º Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental na categoria Telejornalismo. A reportagem produzida por Newton Schiller e os repórteres cinematográficos Rogério Andrade, Arsenio Duarte e Ademar Izaguirres vai ao ar daqui a pouco, às 10h30 da noite. O programa mostra por que o Rio Gravataí é o quinto mais poluído do país, ao mesmo tempo em que tem muitas áreas de águas limpas e preservadas. Numa manhã quente de primavera, com céu de poucas nuvens, embarcamos num pequeno barco para percorrer as águas do Rio Gravataí. Ele é um dos quatro rios que formam a Bacia do Guaíba, o quinto mais poluído do país e o terceiro no Rio Grande do Sul. Nosso rumo, as nascentes do Gravataí. Quanto mais longe da concentração urbana, mais limpo ele fica. Mata fechada margeia as águas barrentas. O ruído do motor provoca uma debandada de pássaros, proporcionando um espetáculo à parte. Deixamos as nascentes para trás e vamos rumo à Foz do Gravataí, onde toda a água é despejada no lago Guaíba. Nos trechos onde o rio atravessa os centros urbanos mais populosos, na região metropolitana de Porto Alegre, a imagem impressiona. Bolhas negras explodem na superfície. Metais, plásticos e madeiras passam perto do barco que navega sobre os dejetos de mais de um milhão de pessoas. Nas margens, o lixo enfeita os galhos de árvores. No ar, cortado pelo voo de um pássaro, o mau cheiro é insuportável. O TV Repórter também é reapresentado no domingo, às 5h30 da tarde. E o governo gaúcho aderiu ao outubro rosa. Este ano, o evento de lançamento da campanha promoveu o desfile das vitoriosas, com a participação de servidoras do Estado que venceram o câncer de mama. A ação alerta a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para a cura da doença, que é o tipo mais comum entre as mulheres. O desfile das 10 vitoriosas, servidoras que venceram o câncer, foi aberto por dona Áurea. Curada há quatro anos, ela deixa um recado para quem luta contra a doença. Tem que confiar, tem que confiar em Deus, confiar nos médicos, fazer o tratamento, seguir umas regras básicas, cuidar um pouquinho mais da saúde e sempre se prevenir, sempre os exames. Durante a caminhada na passarela, cada uma deixou uma mensagem de autoestima e superação. A convidada especial, que enfrentou o câncer há sete anos, lembrou a importância de cada mulher ter acesso ao sistema de saúde no tempo certo. Eu tento usar a minha pessoa pública, se conhecida, para batalhar por essas mulheres, para que elas tenham atendimento a tempo, para que elas sejam examinadas, para que elas tenham o direito à vida e não fiquem na fila à espera da morte e não da cura. Porque é muito triste, mas são cerca de 40 mulheres que morrem todos os dias no Brasil por causa do câncer de mama. Em apoio ao outubro rosa, os bombeiros militares de Cachoeirinha, na região metropolitana, fizeram parte do evento. Pela primeira vez, o batalhão aderiu à campanha e vestiu a camiseta rosa com o brasão militar e o laço rosa. Um por doce, dois por elas! De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama corresponde a 25% dos novos casos da doença registrados a cada ano. E o Sistema Fecomércio do Estado anunciou uma ótima notícia relacionada ao outubro rosa. 50 mamografias gratuitas estão disponíveis na Unidade Sesc de Saúde Preventiva. As senhas para agendar o exame serão distribuídas para mulheres entre 40 e 69 anos e podem ser retiradas em qualquer unidade Sesc aqui de Porto Alegre. Agora veja que iniciativa bacana. O trabalho infantil investigado por jovens com premiação do Ministério Público. Um vídeo de alunos da Escola Mário Quintana ganhou esse reconhecimento. A instituição aqui da capital tem alunos que vivenciam no cotidiano o problema que afeta crianças e adolescentes. E está tudo registrado em um curta-metragem. Com um celular na mão e ideias sobre o trabalho infantil na cabeça, estes alunos da Escola Municipal Mário Quintana, na Restinga, fizeram um filme premiado. Eles foram os vencedores da etapa estadual do Prêmio MPT na Escola, organizado pelo Ministério Público do Trabalho, na categoria curta-metragem. Os alunos, eles trazem relatos de coisas que acontecem em casa, de pessoas que eles conhecem do bairro. Então é um assunto bastante polêmico para se trabalhar na escola. E eu acho que quanto mais na periferia, isso é um trabalho ainda mais importante. Mas a oportunidade da atividade, da elaboração de vídeos, eu acho que possibilita para eles uma visão um pouquinho diferente das coisas. E estas situações cotidianas foram interpretadas pelos alunos no filme. Olha ali, ó. Um guri quase da tua idade. Nem deve estar estudando. A filha cuidava muito da irmã e não tinha tempo para estudar, para ir para o colégio. A gente mostra malabarismo no trânsito. Que é aquelas crianças que às vezes vão lá, vendem balinha, fazem essas coisas para ajudar em casa. A tarefa e o prêmio trouxeram alegria e aprendizado para os quatro jovens que produziram o curta. Que o trabalho infantil é errado. Que mesmo que nós tenhamos dificuldade, nós não podemos ajudar, entendeu? Só dependendo de uma certa idade. A gente já sabia que acontecia, só que muita gente não dava importância para isso. Só que agora eu acho que a gente pode mudar essas coisas e fazer diferente. Foi bem feito o trabalho, foi bem elaborado, até porque chegou no primeiro dia quando a professora chegou e disse que ia fazer a esquete. Ninguém tinha a ideia certa, mas depois cada um foi juntando daqui e ali e saiu uma coisa bem legal, um trabalho bem bonito. Além da categoria curta-metragem, o prêmio MPT na escola também teve as categorias conto, esquete, teatral, música, desenho e poesia. A gente tem um projeto estratégico que se chama Resgate à Infância e nesse projeto um dos eixos é o eixo de educação. Que é levar a questão do trabalho infantil para as escolas. Para dar protagonismo aos jovens, às crianças, aos adolescentes que eventualmente possam ser vítimas dessa exploração. Então a ideia é realmente dar a conhecer a eles o que é o trabalho infantil, quando eles se caracterizam, o que não é trabalho infantil e eventualmente a quem eles podem recorrer. A premiação ocorre na próxima segunda-feira, às duas da tarde, no auditório do Ministério Público Estadual. E os vencedores irão disputar também a etapa nacional. O Debate TV vem aí na sequência da nossa programação. A gente se encontra amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. A gente se encontra amanhã às 7h15. A gente se encontra amanhã às 7h15.